E não vai vir na minha festa de liberário? Eu? Mas claro! Eu não tenho dinheiro pra comprar o seu presente, sabe? Mas o que mais me interessa é que venha a minha festa! Olha aqui, Chaves! Eu sei que você está levando todos os meus sanduíches! É melhor aquecer os nossos corações e aprender a compartilhar as nossas coisas com as gentalhas. E será que é fácil aprender a compartilhar as nossas coisas? Claro que não, Kiko! Mas vale a pena, meu chaves! Obrigado, Chaves! Outro? Obrigado, Chaves! Muito obrigado! Esse é meu! Eu fiz sozinho, 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 sem a ajuda de ninguém! Ninguém me ajudou a fazer sozinho, sozinho! Você está brincando, Chaves? Não! O que significa isso? É meu café da manhã de todas as manhãs! Não me diga que você comeu todos os churros! Você estava com muita fome, não é? Mas o caso é que hoje eu não ganhei nenhum tostão! E eu sim! Ganhei 100 cruzeiros! Ganhei 100 cruzeiros da dona Florinda para varrer o pátio! Pois eu que invejo! Vai me dizer que chegou alguém, comeu todos os churros e foi embora sem pagar! Pois mesmo que a senhora não acredite! Foi eu! Uhul! Foi eu! Fui eu! Toma! Tinha! Pode pressa que Deus que eu estou com fome! Ora, o que é isso? Chaves está morrendo de fome! Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu estou aguentando! Lá dentro o Chaves me confessou tudo! E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo! Sabe, seu Madruga, dá gosto pelo como vizinho, um homem! E você joga 20 moedas e pede que a dona Florinda seja atropelada por toda manada de tratores do mundo! E em vez de desperdiçar tantas moedas em atropelamento, por que não pedem que eu possa almoçar todos os dias? O quê? Vão pensar que foi o Papai Noel que trouxe! O quê? Ora, o caminhão! E eu coloquei o caminhão lá dentro pela janela que estava aberta! Você deu seu caminhãozinho pro filho da zeladora? Mas é claro! Não sabe que ele é um menino pobre? Quai, seu app de vídeos curtos! Quai, seu app de vídeos curtos!